Meu nome é Adriana Bebos de Souza, tenho 46 anos, moro aqui há 25 anos e aqui era tudo aberto, aqui era valão, tinha muita sujeira, muito bicho morto, tinha bichos que caíram dentro de cavalo, daí se estão me chamando para buscar, muito mosquito, não tinha asfalto, quando chovia era uma barreira, e o dia de sol era uma poeirama dentro de casa, na gente, nas roupas, era muito ruim mesmo o balão aberto, então é ótimo, a rua asfaltada, já passou o ano conseguindo minha casa, e tudo de cheiro, muito lixo direitinho, tudo limpinho, não tem mais cheiro de carniça, de bicho morto, o mosquito diminuiu bastante mesmo. Legenda Adriana Zanotto